Oi gente, hoje eu acordei de bom humor Já acordei fazendo só pinha no meu cabelo Eu nunca precisei disso, né Mas hoje ele também tá de bom humor no meu cabelo Olha como tá liso o meu cabelo hoje Tá lindíssimo o meu cabelo Então gente, eu adoro Acordar já de bom humor, já Penteando Penteando Ai caramba Não quero Bem na hora que eu tô gravando o vídeo, tudo acontece O telefone começa a tocar, né Quem é Jessie J A rudícula Alô Gente, ela tá queria fazer vídeo comigo Não, não, nem vem Tira a lista da sua cabeça, para Gente, ela tá falando que canta mais que eu Botei meu cabelo, ela fica no do que eu estou nisso O que? Gente, ela quer cantar comigo na webcam Que horas? Agora? Beleza Gente, tá, tchau, tchau Gente, eu não gosto dessa daí Mas eu vou sambar na cara dela, porque ela pensa que ela pode mais que eu Vamos embora Já tá aqui chamando no Skype já A rudícula da Jessie Vamos então, vamos então sambar na cara dela agora A rudícula mesmo, ó Isso mesmo, arruma esse cabelo que tá rudícula Gente, ela se acha Ó, as piores começam, pode começar, Jessie Pode pode de novo, porque é as piores, né Eu tinha uma boneca que chama Vermelha Um dia ela se casou com o sabugo de unilho É muito engraçado essa história, você vai gostar Um dia ela mergulhou nas águas profundas Um dia ela casou com o sabugo de unilho Ah, gente, eu desculpa, desafinei um pouquinho Vou dar na cara dessa menina, vou dar na cara dela Gente, ela se acha Pausa esse negócio aqui, pausa, pausa Eu não quero mais cantar com sua rudícula não Ela canta tão mal que estragou o vídeo, né E eu vou pular pra frente pra parte que eu sei cantar Ok, ok This is the part where you can either sing the chorus Or you can go prof and ad-lib Ready? Rudícula você, eu não aguento nada Diga, rudícula, bosta Gente, eu vou sonar na cara dela Eu sei cantar, mas cana musica Keep going Chega com essa palhaçada, né Porque eu canto melhor que ela A gente ficou na cara isso Não importa o que for, o que seja Jess, aceita Gente, até a próxima E eu tô aqui já extasiado Gastei um pouquinho da minha voz, tô com sede Tá? Tchau